Olá, para você que está acompanhando o AU Online, obrigado pela sua audiência neste novo ano de 2023 que está se iniciando. É uma alegria ver você aqui conosco, no nosso quadro especial de conversa com o prefeito. Hoje eu estou recebendo aqui nos novos estúdios do AU o prefeito de Cruz Altense, Juarez Sandri, para uma conversa avaliando o ano de 2022 que passou e também agora, 2023, que está chegando. Prefeito, seja bem-vindo aos estúdios do AU. Muito bem, obrigado. Obrigado ao AU pelo convite, você, Leandro. Obrigado por nos convidar, a oportunidade de a gente poder estar aqui conversando com vocês, mesmo sendo ouvido por todos os ouvintes e importante o trabalho que vocês vão fazer nesse sentido de ouvir os prefeitos e dar oportunidade para a gente trazer as informações, principalmente fechando o ano de 2022, iniciando um ano novo de 2023. Estamos nesse sentido. Bom, prefeito, 2022 foi um ano de muita mudança em Cruz Altense, muitos projetos, muito trabalho, mas, sem dúvida, a obra mais importante e esperada lá no município é o asfalto. E começou a se realizar esse sonho da comunidade lá, que é a ligação com o Campinas do Sul. É, o município de Cruz Altense, nós temos um pequeno acesso ainda, que é trajeto de chão, de chão batido, que são 3,6 quilômetros, na verdade eram 5 quilômetros, uma parte, o próprio município construiu de asfalto dentro da divisa. Agora, dentro de Campinas do Sul, tem esse acesso. Então, esse ano que passou, nós tivemos a licitação e já teve início toda a parte de topografia. A empresa parou porque Natal, fim de ano, aquelas duas semanas que geralmente se para tudo, aquelas férias que são coletivas. Mas volta agora, já no início do ano, deve estar voltando aí para fazer. É um sonho realizado no nosso município, porque uma obra há muito tempo esperada. É um pequeno trecho que vai mudar muito a nossa realidade. E, portanto, também dizer, falando da situação de asfalto, não só esse de Campinas à Cruz Altencia, como de Cruz Altencia e Entre Rios do Sul. Cruz Altencia e Entre Rios do Sul, que está com o projeto pronto, né? Houve aí uma adequação de projeto, a empresa que fez o projeto. E a gente tem informação que agora, nesse ano de 2023, até a metade do início do ano aí, deve também ir para a licitação. Então, a nossa região do Alto Uruguai, de um modo geral, se nós hoje começarmos a pensar em municípios que nós tínhamos aqui sem acesso asfáltico e a possibilidade de, em poucos anos, em pouco tempo agora, nós zerarmos esse déficit de infraestrutura, de rodovias, começa a mudar significativamente a realidade do Alto Uruguai, da nossa região. Porque nós, como prefeitos, a gente tem que pensar o nosso município, né? Mas não tem como você pensar o teu município só, único e exclusivamente, isolado. Você não vive isolado ali. Por mais que você trabalhe, as pessoas, os prefeitos investem, os municípios investem dentro dos seus municípios, nós precisamos que a região se desenvolva. Porque, automaticamente, nós queremos que, hoje, por exemplo, o município de Cruz Altencia, Campinas do Sul, Cruz Altencia, Entre Rios, Três Palmeiras, enfim, se nós tivéssemos um acesso ao asfáltico, Campinas, Cruz Altencia, Entre Rios, Três Palmeiras, é o caminho mais curto para Santa Catarina. De Erechim, no sentido que vai a Campinas do Sul, Cruz Altencia, você tem um acesso à Santa Catarina, ao estado de Santa Catarina, Chapecó e ao oeste catarinense, muito mais fácil por ali. Então, se transformaria numa rota, porque muitas empresas hoje, muitos fornecedores hoje, eles não fazem esse caminho. Até porque, hoje, a gente sabe o custo de combustível, custo de manutenção de pneu, de equipamento, eles deixam, muitas vezes, de ir à Cruz Altencia e seguir adiante, para retornar para Erechim e seguir um outro caminho, no sentido Santa Catarina. Então, você veja que, quando você tem aquela rota ali, você chega no ponto lá, você vai à esquerda, você vai à Passunda, à direita, você vai à Santa Catarina. Hoje, também, tem aquela ponte lá em Campinas do Sul, que está ligando Campinas à Ronda Alta e aquela região. Então, a nossa região, nós, municípios, temos que pensar, prefeitos, pensar em conjunto, pensar na região. E isso está mudando bastante. É um novo modelo de governar esses políticos. O senhor tem uma grande experiência em governança. É a segunda vez que o senhor está na frente da gestão da prefeitura de Cruz Altencia. O jeito de política de mudar agora, falava isso com o prefeito Marcelo Arruda de Barra do Rio Azul, mudou bastante nos últimos anos. E esse, no seu ver, é o melhor momento da região do Alto Uruguai para desenvolvimento? A nossa região teve uma pujança de tão desenvolvimento assim? Sim. Na verdade, já é o meu terceiro mandato. Então, assim, mudou e bastante. Eu imagino, eu ouvi agora, há poucos dias, também, uma notícia do estado do Rio Azul, que até 2026 nós não teríamos nenhuma estrada no Rio Azul, nenhuma estrada não, nenhum acesso asfáltico, nenhum município sem estrada, sem asfalto. Se isso acontecer, será realmente a grande obra, o grande momento do nosso estado, da nossa região. E sim, a gente tem pensado, a gente vê os prefeitos, a gente vê as administrações pensando diferente. Por quê? Hoje, lá no meu município, por exemplo, algo que a gente já passou por outros governos, já passou pelas administrações, sem imaginar que nós recebemos recursos lá e com contrapartida do município, nós estamos asfaltando da cidade, da sede do município para o interior. Então, agora estamos buscando um recurso financiado, existe mais um recurso que o estado pode possivelmente repassar e nós vamos ter comunidades. O ano que vem, agora em 2023, nós já temos recursos separados, recursos em caixa, para ligar, no mínimo, uma comunidade já, e iniciar a ligação de outra comunidade à sede do município. Então, o município vai ter o asfalto, que vem ali de Campinas, acesso, e as comunidades também já vão. Então, o asfalto vai além da cidade. Vai além, nós já temos lá, em Cruzaltense, mais de um quilômetro em direção ao interior pavimentado. E agora, o objetivo é fazer mais três quilômetros, este ano, de 2023, agora em 2023. Então, se nós fizermos mais três quilômetros em 2023, nós teremos aí praticamente uma parcela grande, significativa, do município, que vai sair de casa, vai andar alguns metros dali, alguns quilômetros no chão, vai chegar na sede, já em cima de asfalto, e depois dali vai para qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim, sem mais que andar em estrada de chão. Isso é uma visão diferente, que se imaginava, o interior tem que andar. Hoje, as pessoas no interior, elas têm veículos melhores. O trânsito do interior, hoje, não são mais aqueles pequenos caminhões, e aqueles pequenos que levavam a uma pequena carga de ração. Hoje, são caminhões grandes que levam ração, que buscam leite, buscam aves, quatro, três, quatro, cinco eixos. Então, mudou bastante. Então, nós também temos que evoluir com isso. E a gente nota que realmente há um pensamento diferente, hoje, regional. Claro que nós continuamos cuidando dos nossos municípios, da saúde, da educação, da agricultura, enfim. Mas há, sim, uma união dos prefeitos, uma união, uma visão de Estado que mudou muito. Pode parecer, mas você está falando que o governo é outro. Não. O governo, sim, realmente, o governo do Estado. O Estado sendo governado com visão diferente de Estado, muda a realidade do Rio Grande do Sul. E isso tem mudado, e a gente tem visto. E não sou eu que estou dizendo. se você vai... O meu município tem 22 anos. Eu fui prefeito por três mandatos. Outros prefeitos passaram por lá. Todos trabalharam pelo município. E nunca ninguém imaginou que um dia o governo do Estado fosse dizer nós vamos mandar um milhão de reais lá para Cruzaltense fazer uma estrada para o interior do Estado. Nós vamos licitar essa estrada de Campinas a Cruzaltense. São realidades totalmente diferentes. Bom, vamos falar agora um pouco de outra realidade que é muito importante para quem está nos assistindo em Cruzaltense, que é a área da saúde. Porque a gente sabe o quanto é difícil você morar lá no interior, pegar uma ambulância, entrar desde a estrada de chão, para vir até Erechim, para poder ter atendimento médico. E essa é uma preocupação que o senhor tem tido lá na cidade, tentar levar o médico, as especialidades, para dentro da unidade de base de saúde. Sim. Nós mudamos, fizemos uma grande mudança no nosso sistema de saúde. Nós tínhamos um posto de saúde lá em Cruzaltense e um posto antigo que estava sendo utilizado por parte pela educação, por parte por outros setores. Nós transformamos os dois postos de saúde, postos de saúde, postos de um e dois, onde dividimos lá os atendimentos. Hoje nós temos, inclusive o município foi premiado aí na rede Bem Cuidar, que é aquela que atende o idoso. Então, inicialmente, teve bronze, prata e ouro que vai ter. Então, primeiro foi o bronze, nós fomos sorteados, fomos premiados. Pois, pelo bom atendimento. Aí, futuramente, o governo, com o tempo, vai ver prata e depois ouro. Mas já recebemos o certificado pelo atendimento. Temos lá quatro médicos no nosso posto de saúde. Claro que dois são fixos, 40 horas, estão direto lá sempre. E dois são um ginecologista, que atende, que não tinha, e um pediatria. Então, nós temos pediatria, pediatria, ginecologia, dois clínicos gerais, fonoaudióloga, também temos nutricionistas e temos fisioterapeutas dentro do posto de saúde. Fora todos os demais técnicos. Tudo isso para uma população de 1.600 habitantes, que agora a gente viu que saiu o censo aí. Então, eu estava dizendo, conversava com o secretário, com o pessoal da saúde, nós temos em Cruz Altense praticamente um médico para cada 400 habitantes. Isso é inédito. Nós renovamos totalmente a nossa frota de veículos, compramos uma ambulância nova, transformamos um outro veículo grande em ambulância. Então, nós temos para cada 800 pessoas uma ambulância. E se você pegar uma cidade com 100 mil habitantes, você fizer esse cálculo, você vai ver que é um absurdo. E 400 itens de medicamentos. Então, são 400 itens que nós temos dentro, que hoje a farmácia básica, ela vira em torno de 180, menos de 200 itens que nós temos que ter na farmácia. Nós temos mais de 400 itens de medicamentos. A gente faz um atendimento na área de odontologia. Atualmente, nós estamos com três dentistas. Três dentistas. Um laboratório de próteses. Nós usamos próteses dentárias. Então, lá dentro do posto de saúde, isso aí talvez a gente vai ter que evoluir de uma outra forma, porque há uma procura muito grande e um protesista dentista que a gente tem lá não consegue dar conta. Mas veja a alegria das pessoas e o custo que isso tem e você poder fazer isso. Então, dentro da área da saúde, são seis veículos. Todos veículos novos, adquiridos aí. Com dois pós-saúdes. Então, um atendimento realmente diferenciado, que a gente consegue dar. Nós temos convênio com o Hospital de São Terezinho, o Hospital de Nonoay, o Hospital São Roque de Getúlio Vargas, o Hospital de Campinas do Sul, o Hospital de Aratiba, que atende de olhos. Então, diversas outras especialidades. A gente sabe que tem atendimentos que muitas vezes a pessoa precisa ir fazer um exame e fazer uma quimioterapia e fazer uma radioterapia. o município desloca, leva e leva as pessoas. Então, na saúde, nós fizemos aí um investimento próximo de 5 milhões de reais no ano de 2022. Passamos por aquela pandemia onde lá no município nós criamos uma ala específica para atender a ala Covid. Então, conseguimos sair bem, vamos dizer, a gente tinha uma preocupação muito grande, acho que esse é um fato que vai fazer parte logo do nosso passado. embora ainda surja alguns casos aqui e ali, mas nada grave. Então, há realmente um grande investimento nessa área de saúde, assim como em todas as outras áreas do município. Eu lembro, na cobertura da pandemia, Cruz Altense, um dos primeiros municípios a vacinar quase completamente a sua população com uma vacinação que ia de casa em casa. O pessoal, além de visitar, você visitava na casa das pessoas para vacinar. Nós adotamos na pandemia, você lembrou esse fato. O que acontece? No início da pandemia, começou pela vacinação dos idosos, e vinha muito pouca vacina. Teve épocas, momentos, que chegavam cinco vacinas. Então, o que nós fazíamos? Era difícil você dizer, vamos vacinar hoje de 80 a 85. Bom, havia 20 idosos de 80 a 85 anos. Se nós chamássemos os idosos para lá, iriam vir os 10 idosos, ou 20, ou 30, e nós estaríamos apenas com 5 doses. Então, nós fazíamos, primeiro, quantas veio? Veio 10 doses. Então, nós pegávamos lá, diminuindo a idade, pelo mês, pelo dia, inclusive. Então, os 10 vacinas são 10 idosos, começa lá, no exemplo, dá para vacinar 10 até 82. O mais velho, janeiro. Beleza, então, é esse aqui que nós vamos fazer. Aí, nós pegávamos, ligávamos, e íamos na casa e fazíamos a vacina. Então, as pessoas não perdiam tempo, não vinham ao posto de saúde, porque evitavam. E isso, nós fizemos toda a vacinação, praticamente toda 12 doses. Quando terminou aquela primeira dose, que a vacina começou a ter uma quantidade maior, mesmo assim, nós ligávamos para as pessoas. Então, as pessoas só vinham para o posto, porque a gente o via, que era simples assim, agora nós vamos vacinar acima de 50. Nós tínhamos 20 vacinas no posto de saúde, então, chegávamos lá 50 pessoas, não. Então, nós ligávamos, você vai ser vacinado, e seguindo uma sequência. E deu certo, foi um sistema que deu certo, funcionou. Então, essas coisas que a gente veio evoluindo. Bom, vamos falar agora de outro assunto, que é a questão do turismo na cidade. Quando eu fui, recentemente, passei para o Cruzaltense, a gente, notavelmente, a gente vê as obras, pontes sendo construídas, é o asfalto que está ligando as comunidades do interior, além dessa obra que é do asfaltamento. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o novo letreiro da fachada da cidade, né, prefeito? É uma coisa que é muito bonita para quem passa, para quem é da cidade, para uma recordação, né? Me conta um pouco, como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto? É. Falando em turismo, então, vamos dizer assim, nós temos, em Cruzaltense, a nossa região ali, um dos locais mais belos que existem na nossa região, com todo respeito a todos os outros locais, que é o lago da barragem do Passo Fundo. É um lugar muito bonito, mas nós não temos estrada. E nós não tendo estrada, nós não temos infraestrutura. Ninguém vai lá construir um hotel na beira de um lago. hoje ninguém coloca um carro com jet ski, com barco atrás e sai no meio da pedreira para ir, tá? Então, o turismo vai depender muito, e nós estamos pensando lá em vários pontos. Nós temos um outro ponto muito bonito, muito interessante, que é no Rio Erechim, que é onde nós estamos indo com esse asfalto. Então, a ideia é exatamente, se nós conseguirmos, a ideia é chegar na ponte do Val Grande, que é onde tem essa ponte que foi feita também sobre o Rio Erechim, e para poder começar a pensar em turismo. Naquele espaço que tinha o antigo moinho lá. Tinha o antigo moinho, exatamente. Então, aquele espaço ali, a gente está pensando. E esse letreiro foi algo que a gente pensou na época, porque o letreiro aquele estava bastante comum, né? Bonito, os municípios, as cidades, estão todos adotando esse letreiro e tal, e a gente pensou em algo diferente. E, inclusive, foi uma ideia minha, que, né? No momento, pensei, não, vamos fazer assim, vamos fazer essas letras, mas vamos estampar elas. Cada letra, nós vamos colocar um produto da nossa economia. Então, o que nós produzimos? Uva, soja, milho, gado de corte, gado leiteiro, suíno cultura, avicultura, frutas, feira da agricultura. E colocamos isso e a gente se impressionou porque todo mundo achou assim, bom, que interessante, parecia simples, mas não foi uma ideia que, e ficou realmente muito bonito esse letreiro, assim, o pessoal vai lá e tira foto e tal. E agora que eu estava falando desses produtos, nós criamos também o final do ano passado e agora completamos um ano, agora há poucos dias. Não, final, lá em final de 21, agora em final de 22 completamos um ano da nossa feira da agricultura. O que que era a nossa feira antes? O que que eram nossos agricultores? Eles saiam dos seus veículos, colocavam lá repolho, alface, tomate atrás do veículo e saiam pela cidade vendendo. Isso era um problema porque muitas vezes eles levavam dez cabeças de repolho e na primeira, segunda, terceira, cada vez vendiam e não tinham mais. Aí o pessoal queria, ele só tinha o alface, eu só tinha a cenoura. Aí um não produzia, não ia. Nós criamos a feira da agricultura lá em Cruzaltense, um espaço, o município deu, alugou e deu todo o espaço gratuito para todos os agricultores que queiram expor. Todas as sextas-feiras de manhã, cada um leva o seu produto. E assim, foi algo que muitos disseram, mas não vai dar certo, Cruzaltense. Deu muito certo, já faz um ano, mais de ano que está lá aquela feira. Então, o produto do momento, tem aquele que produz morango, ele leva o morango, a laranja, a melancia, na época da melancia, ou melão. Enfim, toda a fruta que você vai lá, ou a verdura que você vai lá, é aquela que é produzida naquele momento, naquele dia. Então, o pêssego, enfim, e agora, a uva agora, a uva agora, é o momento que estamos chegando aí. Então, essa feira da agricultura também foi algo que deu muito certo e que são projetos simples, pequenos, mas que ajudam muito no desenvolvimento do município. Bom, prefeito, nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu gostaria de saber qual é o seu principal objetivo lá no município para o ano de 2023. 2023, nós queremos encerrar essa obra de acesso asfáltico Campinas Cruz Altenso. Nós temos o objetivo de levar asfalto, de levar uma área muito acesso a, no mínimo, uma ou duas comunidades, para que eles, já temos um quilômetro, queremos fazer no mínimo mais três quilômetros agora em 2023 para o interior. Estamos fazendo, agora já temos uma licitação para abrir agora no início de janeiro, dia 11 de janeiro, abre uma licitação, nós estamos fazendo asfalto na cidade, asfaltando, são sete ruas que nós estamos asfaltando. Vamos investir, urbanizar melhor, nós já urbanizamos, criamos aqueles canteiros com flores que nós estamos urbanizando, melhorando, embelezando a cidade. Vamos fazer uma praça, já estamos organizando um projeto para uma praça. Então, quer dizer, nós temos diversos projetos, principalmente na área de acesso a sede do município, estamos fazendo, para quem vai a Entre Rios do Sul, passe por Cruz Altenso, nós estamos remontando toda aquela 483 que vai a Entre Rios do Sul, toda com pó nebrita, está praticamente um asfalto. Então, queremos chegar entre o Rio do Sul, se o governo não fizer o asfalto, se fizer, melhor. Então, estamos construindo lá, agora estamos fazendo, temos um projeto grande de substituição de pontes, sabe que as pontes nos municípios do interior são pontes de madeira, e nós agora não vamos mais construir pontes de madeira. Então, caiu, deu problema, nós já estamos substituindo. Então, uma grande compra agora neste ano de galerias para a substituição de todas as pontes que nós temos com madeira e em concreto para não nos incomodar futuramente e assim por diante. Sabe, prefeito, essa é uma fala pessoal que eu fico muito feliz de ver um prefeito como o senhor falando, porque há muito tempo eu já converto com os prefeitos nessa troca de ano e a gente sempre vê assim, quando fala em estrada do interior, nós vamos trabalhar para passar a patrola, para melhorar o chão e hoje a gente já vê aqui, não, nós vamos trabalhar para asfaltar, então a gente vê que realmente as coisas estão mudando, o desenvolvimento está mudando e eu quero desejar para o senhor um bom 2023 para toda a população cruzaltina. Isso, cruzaltina. O pessoal sempre tem essa dúvida, quem nasce em cruzaltense o que é? Cruzaltino. Cruzaltense e quem mora nasce em cruzalta. Mas isso que tu falou do asfalto, eu quero te falar há um minuto. O pessoal diz, mas é impossível, prefeito, eu dizia para eles, não é impossível. Se nós for devagarinho, eu já fiz lá em cruzaltense um quilômetro para o interior mais um quilômetro, mais uns 600 metros dentro da cidade e agora eu vou fazer mais 700 metros. Nós temos aí em dois anos mais de 2 mil metros de asfalto. Se cada ano nós fizermos um metro, um quilômetro ou um pouco mais, eu vou, o próximo prefeito mais um, olha, em 10 anos nós vamos ter a grande parte das nossas comunidades com acesso asfáltico até a sede. Muito obrigado pela oportunidade, feliz 2023 para vocês, para todos que estão nos ouvindo. É um prazer e sempre que surgir a oportunidade eu estarei aqui com vocês. Eu vou voltar outras vezes aqui no centro da China Sede do AU. Obrigado. Muito bem, obrigado a você também que nos acompanhou e a gente sabe que você pode escrever esse programa em todas as redes sociais do AU. E até o nosso próximo encontro.